Olá, eu me chamo Adriana, eu moro aqui em Segipe, e eu sou mãe solteira, tenho duas filhas, e assim, assistindo o vídeo da Oriane e do Roberto Drag, eu sempre tive muita vontade de montar um comérciozinho pra mim, uma mercearia, mas nunca tive condições. E esses dias, assistindo o vídeo deles, a Oriane contando que começou com pouco, e eu vendo outras histórias também no canal do Roberto, e aí me incentivou mais eu abrir a minha mercearia. Aí, o que acontece? Como eu pago aluguel aqui, não tenho condições de alugar um comércio, a minha rua aqui é uma rua sem saída, é um pouco parada, mas mesmo assim eu vou arriscar, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. E assim, como eu não tenho condições de pagar pra uma pessoa pintar aqui, eu mesma comprei a tinta, e dei uma pintada na minha garagem, e vou mostrar pra vocês. Mostra aqui, Iza, um pouco a garagem pessoal. Aqui. Aí, deixa eu ver. Tá vendo? É, eu mesma pintei, e... Assim, gente, consegui um dinheiro emprestado, consegui R$60,00 emprestado, comprei essas prateleiras. Vem aqui, Iza, mostra aqui. Tô mostrando. Vem aqui mostrar a prateleira. Aqui. Comprei essas prateleiras, paguei R$30,00 em cada uma. Aquilo ali foi uma amiga minha, uma amiga minha que desmontou o armário dela e me deu. Então, assim, pessoal, eu tô querendo comprar minhas coisas pra poder montar o meu comércio. Mas eu tô sem dinheiro, o dinheiro do auxílio emergencial baixou, e eu tenho um aluguel pra pagar aqui, tenho outras contas. Então, assim, eu tô pedindo pra Deus criar um caminho, tomar um caminho pra poder comprar minhas coisinhas, pra poder vender e pra mim sobreviver a gente com as minhas filhas. E aí eu tive a ideia, eu vendo os vídeos do Roberto Draghi e da Lauriane, o pessoal contando sua história, eu vi que eles estão sorteando R$100,00, R$1.000, desculpa. E eu tive a ideia de fazer, eu falei, quem sabe, Deus me abençoe, eu não ganho, né? R$1.000,00 num momento ele vai ajudar muito. Pra muitas pessoas pode ser pouco. Pra mim, R$1.000,00 é um milhão. Então, assim, pessoal, eu queria pedir pra vocês, por favor, eu sei que tem muitas histórias legais, tem muita gente que precisa também, como eu. Mas se vocês puderem me ajudar aí, deixando like no meu vídeo, ajudando, dando like no canal do Roberto Draghi, da Lauriane Reis, que eles me ajudaram muito e eu tô me inspirando na história deles, pra poder eu ser sorteada e ganhar esses R$1.000,00. Nossa, eu vou agradecer muito a vocês pra poder eu realizar a roupa que chegou a gente aqui, eu tive que parar o vídeo. Então é isso, pessoal, se vocês puderem dar um bastante like aí, comentar no meu vídeo pra eu ser sorteada e poder comprar minhas coisinhas pra inaugurar a minha nociaria, realizar o meu sonho, eu vou ser muito grata a vocês. e eu queria mostrar pra vocês as minhas filhas, dar um oi, um oi na casa, pra eles. Oi, gente! Minha outra filha aqui é a Yasmin, deixa eu mostrar pra vocês virar a câmera aqui, que eu sou muito boa de gravar não, gente, desculpa aí, viu? Oi, gente! Então é isso, pessoal, agradeço muito a vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus, valeu! Então é isso, pessoal, eu queria dizer pra vocês que, assim, se vocês têm o sonho de montar sua nociaria ou algum outro comércio, pra vocês vão desistir, que no começo tudo é difícil, mas você pedindo força a Deus e com garra e coragem, e com as dicas do Roberto Draegio e da Lauriane, você chega lá. Que nem o Roberto sempre fala, um passo de cada vez, mas o céu é o limite. Tchau, 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 tchau!